Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. No vídeo de hoje, venho mostrar para vocês os meus dois bebeizinhos, Radassa e New York. Sim, né, Radassa? Radassa está até aqui conversando com a gente. Meus dois presentes preciosos que eu ganhei de inscritas aqui do canal. Se você ainda não sabe, você está chegando hoje aqui no canal, a Radassa foi o presente de sete meninas que eu chamo de meninas superpoderosas. Elas se juntaram, fizeram uma vaquinha do bem e me deram a Radassa de presente. A New York, deixa eu pegar a New York aqui, para mostrar para vocês a New York melhor de perto. Vem, filha, vem cá. A New York foi presente de uma inscrita, que ela falou comigo que ela queria que eu tivesse uma calopsita dada por ela. E está aqui comigo. Esses dois presentes preciosos aqui, que eu nunca vou esquecer o que elas fizeram. Sou eternamente grata a todas as sete meninas superpoderosas, que eu já fiz vídeos aqui no canal. Falei o nome de uma por uma, tá? E elas sabem quem são as sete meninas superpoderosas. Todas vocês, sem exceção alguma. Sou muito grata pelo carinho de vocês, de ter me dado a Radassa de presente. E a Nazaré, por ter me dado a New York de presente. Olha como estão os bebês que vocês me deram. Estou muito feliz com eles, com elas, que eu não sei se são meninos ou meninas. Comprei, né? Comprei não. Ganhei achando que eram meninas. Mas nenhuma das duas tem sexagem. Então, realmente eu não sei. A Radassa, eu acho que realmente é um menino. Porque Radassa já está assoviando até o hino do Vasco. E a New York, a sovia é o fio-fio perfeito. Não é um fio-fio mais ou menos meia boca, não. É um fio-fio perfeito. Então, as chances também da New York ser um New York são grandes. São enormes. Mas independente de ser menino ou menina, amo de todo jeito, amo muito. Só que a diferença é que eles sendo meninos, os dois, e eles também são meninos, vai demorar para eu ser vovó de calopsita. Vai demorar bastante, né? Mas não tem problema, não. Não sou vovó, mas sou mãe de calopsita. Deixa eu tirar a Radassa daqui, que a unha dela é igualzinho a agulha, como eu já falei para vocês várias vezes. Então, não tem problema. O dia que eu tiver que ser vovó de calopsita, eu vou ser. Por enquanto, eu sou mamãe de calopsita. Tenho cinco filhos lindos aqui, muito lindos, amados. Não é, meus bebês? Mamãe ama demais. Mamãe faz tudo por eles. Só não faço mais porque eu não tenho condição de fazer mais. Mas tudo que eu posso fazer por eles, eu faço. Mas uma coisa eles têm. Eles têm de sobra. Tem de montão para dar, vender e emprestar. Que é amor. Né, meus filhos? Isso aí eles têm, assim, todos os cinco. Tem amor para dar, vender e emprestar. Porque a mamãe enche eles de amor, de atenção, de carinho. E eu sou muito grata por essas sete meninas superpoderosas. E pela Nazaré ter confiado, ter enxergado esse amor todo em mim e ter dado elas para mim. Elas ou eles para mim. Porque isso foi amor, tá? Porque elas tiveram certeza dentro do coração delas que a ave que elas enviassem para mim ia receber esse amor todo que eu estou falando para vocês. E isso para mim, eu sou uma pessoa muito grata. Grata. Eu sou uma pessoa que sei dizer muito obrigada. Eu sou muito grata. Então, vocês meninas superpoderosas. Vocês sete que sabem quem são. Que eu já fiz vídeo aqui no canal. E você, Nazaré. Nazaré, eu estou falando o nome da Nazaré porque a Nazaré é uma só. As meninas poderosas são sete. Mas tem vídeo aqui no canal falando o nome de uma por um. Minha mensagem de carinho, uma por uma. Tá bom? Todas vocês sete meninas superpoderosas que me deram a ragaça. E Nazaré. Vocês, ó, estão aqui no meu coração. Umas eu falo mais, outras eu falo menos. Mas todas, todas moram aqui no meu coração. Tá bom? Nenhuma de vocês mora aqui pertinho de mim. Aqui no Rio de Janeiro, capital. A mais perto mora em Volta Redonda, que é a Lilia. Mas mesmo vocês morando longe, vocês estão perto aqui. Tá bom? Porque foi assim, um presente lindo. Eu sei que foi um presente do coração que vocês me deram. Muito obrigada, de verdade, por eu estar com essas belezas aqui que a mamãe ama. A mamãe ama. Minha mãe ama a gente, gente. Olha como a gente é lindo. Lindo ou linda? Minha mãe não sabe se a gente é lindo ou linda. Ela chama a gente de linda. Depois ela chama a gente de lindo. Minha mãe não sabe. Minha mãe tá toda confusa, gente. Vou confessar pra vocês, minha mãe tá toda confusa com a gente. Ela não sabe se a gente é menina ou menina. Eu não sei. Eu não sei. New York, eu ainda consigo chamar ele até de menino. Ele. Às vezes sai ele. Mas a Radassa, eu não consigo chamar ele de ele. Eu só chamo a Radassa de ela, de filha, princesa. Vai ser muito difícil, assim. Muito difícil. Vem cá, Radassa. Vem cá. Vai ser muito difícil se a Radassa for um menino pra eu me acostumar. Chamar a Radassa de filho. Vai ser difícil. Chamar ela de Radassan. Que o nome dela vai ser Radassan. Se ela for um menino. Então vai ser difícil, gente. Mas vou ter que trocar, né, gente? Ninguém merece. Ela sendo um macho e eu chamo ela de Radassa. Mas, se ela for realmente um macho, em 2018, eu vou ter uma fêmea. E essa fêmea vai se chamar Radassa. A primeira fêmea que eu tiver vai ser Radassa. Eu amo esse nome. Amo esse nome, Radassa. Então, em 2018, eu vou ter uma fêmea chamada Radassa. Né, mamãe vai ter seis filhinhos em casa. Seis calopsitas. 2018, gente. Calma. Agora não. Agora não dá, não. Gente, muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve desse lado. Curte desse. Compartilha muito com os seus amigos nas redes sociais. Chama o pessoal, gente. Chama o pessoal aqui pro canal. Pra conhecer esse canal. Simples, mas tão legal. Tão do bem. Você gosta, não gosta? Então, convida a pessoa pra vir pra cá também. Pras pessoas conhecerem o canal também. Se você quiser conversar comigo, temos o Facebook exclusivo para inscritos desse canal. O link tá aqui embaixo. Clica no link e envia o convite que eu te adiciono, tá bom? E se você quiser enviar presentes, cartinhas, cartões postais, produtos pra divulgação, o link da minha caixa postal está aqui embaixo. Envia pelos correios. Me informa o código de rastreio. Tudo que eu receber, eu vou fazer vídeo. Vou gravar, vou falar o seu nome. Vou mostrar o que você deu pra mim, tá bom? Vou ler suas cartas. Envia nesse endereço aqui embaixo, tá bom? Beijo enorme. Meu e dos meus cinco filhos. Beijo. E a Radassa continua com a unha de... Peraí. Vem cá, minha filha. Ai, com a unha de agulha. Com a unha... Deixa a mamãe tirar aqui pra me poder desligar ali. Vem, Radassa. Com a unha... Ah! Com a unha de agulha. Vem cá, minha filha. Tem que levar ela lá no veterinário pra aparecer essa unha. Minha unha dela tá fina demais. Ela sempre vai pra esse lado aqui. Não, Radassa. Fica desse lado daqui. É. Aí. Fica aí com a sua irmã agora. Ou com o seu irmão. Sua irmã ou seu irmão? Ah, não sei. Mas agora vocês são parentes, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos. Beijo.